Bem-vindos ao Mário Chapado para a S.P.S.A. No programa de hoje eu trouxe The Quorum do Jonathan Hickman e do Michael Huddleston. Esse é uma ação de 400 e poucas páginas que a Mito lançou recentemente e traz, como eu disse, uma história do Jonathan Hickman. Esse autor que é conhecido... Ele começa na IMAGE, lá para os meados dos anos 2000, mas ele vai ficar conhecido principalmente por modificar completamente o universo Marvel. Primeiro no Quarteto Fantástico, aí ele vem para Vingadores, onde termina a fase dele dos Vingadores mudando tudo, fazendo uma crise nas infinitas terras, com as guerras secretas, e aí ele foi para os X-Men, onde ele já saiu mais as consequências dos X-Men do que ele fez para os mutantes, continua até hoje, ainda está se desenvolvendo, inclusive nos Estados Unidos. Não lembro para que área que ele foi agora, que título que ele foi, se ele continua na Marvel, acho que ele saiu inclusive saiu da Marvel. Mas nesse meio tempo, ele fez essa decorum com Michael Hiddleston na editora IMAGE. É uma edição interessante, diferente. Para quem leu principalmente X-Men, embora ele já trazia alguma coisa em outros... Com os filmadores, por exemplo, Jonathan Rickman gosta de misturar a linguagem dos quadrinhos, ele faz os roteiros, mas ele gosta de misturar com elementos... com outros elementos de linguagem escrita e visual, como enciclopédias ou elementos de gráficos, estatísticas, ele cria, basicamente ele cria um desenvolvimento de cenário muito maior do que o próprio, do que simplesmente o quadrinho, e é interessante esse formato meio mesclado que ele apresenta. A gente já vê outros autores trabalhando com isso há muito tempo, que não lembra das enciclopédias da DC e da Marvel, ou mesmo daqueles trechinhos que sempre apareciam em uma revista ou outra mostrando como que era por dentro da Batcaverna, por exemplo. Então o Rickman gosta disso, mas ele amplia muito mais fazendo parte importante da estética narrativa. É toda uma estética, é uma coisa diferente. Ele é, além do quadrinho, ele precisa, ele conversa com esses textos extras, que no fim não são textos extras, eles são necessários para a compreensão do cenário de uma forma completa. E bem, como eu disse, em X-Men ele fazia muito isso, e aqui em Decorum ele também faz. A revista foi lançada pela IMAGE em oito edições, e são oito edições bem diferentes, com questão do número de páginas, essa própria estética que eu acabei falando, o que tem em cada uma das revistas, que mistura quadrinhos com esses elementos gráficos, e também até a própria arte. Bem, deixa eu mostrar mais da arte, o que é bem legal. Esse experimentalismo que ele proporciona, que ele traz, ele possibilita que o desenhista possa trazer experimentações, traços diferentes para momentos diferentes do tempo. Aqui, por exemplo, tem um pouco de exemplo que mostra como que isso funciona dentro de uma mesma narrativa. É bem no comecinho, uma invasão alienígena, num planeta onde faz alusão a chegada dos europeus na América, na invasão europeia na América, misturando tanto essa chegada da religião, que vai ser representada por esses seres que estão destruindo tudo, quanto os povos originários, que querem ter a sua vida, ter a sua independência, mas ela completamente destruída. Isso vai dar um pouco do teor que a gente vai encontrar em Decorum, mas artisticamente, o autor aqui, o Rodolston, ele está trabalhando com vários tipos de arte de frente, vários tipos de traço de frente, do mais realista ao mais fundamental, na questão de elementos, na questão dos desenhos. As criaturas alienígenas, elas são triangulares, angulares completamente, e isso faz uma diferença bastante grande na diferenciação dos personagens. Essa aqui é só a introdução, e aí a gente vai entrar efetivamente para a história. Olha só, para vocês verem um pouco, logo no começo já tem esses mapas, é um mapa cósmico do universo, como que ele está. A história é uma história que a gente pode dizer até, de certa forma, presunçosa, do Jonathan Hickman. E aqui mais outro tipo de traço, acompanhando essa, que é uma das protagonistas que vai aparecer mais para frente, é uma entregadora de... É uma entregadora da Amazon, basicamente, que depois vai ser treinada por uma liga de assassinos, principalmente por essa mulher que quase que adota a personagem, enquanto num cenário macro está ocorrendo uma perseguição da Igreja da Singularidade, que é um tipo de seita que conecta, ou que tem domínio de toda uma região do cosmos, mas é composta por seres de silício, são computadores vivos que formaram uma religião e estão atrás de um ovo cósmico que certas mães, divindades maternas, mulheres, elas acabam tendo e isso vai causar o caos para essa religião. Eles não querem essa religião, essa Igreja da Singularidade, ela não quer que esse ovo nasça, que essa cria desse ovo nasça, para modificar completamente aquilo que eles são. É um plot religioso, que mistura com plot cultural e de pano de fundo, na verdade, isso aí ocorre de pano de fundo, porque acho que o principal é o ensinamento, a criação de uma assassina através dessa seita de assassinos. É um plot, se a gente for ver essas tramas, elas misturam um pouco de incalco com fundação, ou seja, a gente tem o Jodorowsky com o Asimov, o Jodorowsky com essa questão mais cósmica de criar uma unidade de um ser supremo que pode estar acima de todos, mas ele tem que lutar para existir, porque existe toda uma resistência da religião já existente e que tem o seu próprio domínio. E do outro lado, fundação, que se passa muitos anos no futuro, milhares de anos no futuro, onde a humanidade já não pode nem se chamar de humanidade, porque ela se dissolveu nessas várias culturas, nesses vários planetas diferentes, criando espécies completamente diferentes. É a unidade e a diferença caminhando ao mesmo tempo. Aqui mais... é muito legal ficar mostrando a questão da arte, porque a arte é completamente diferente para cada um dos núcleos que a gente vai acompanhando. E aí a gente tem isso, essa mistura, como eu disse, de incalco com fundação para acompanhar uma história que, no fundo, no fundo, ela é bem simples. Olha só essa arte que bacana. É uma história bem simples, por isso que eu falei que é meio presunçoso do Jonathan Hickman, porque ele acaba criando todo um cenário enorme que dá para se trabalhar, dá para se desenvolver muita coisa. Esse decorum pode ser o início de 20 anos de escrita, escrita de várias pessoas criando histórias para desenvolver esse mundo, esse universo que ele cria. Até porque grande parte do universo não é nem mencionada, a gente nem sabe o que está acontecendo nesses locais. Pode-se até dizer, eu vi algumas críticas, que as coisas que acontecem, a forma da ação, ela é atropelada. Mas a ação não é o foco, esse é o ponto. A gente tem um desenvolvimento de uma criança sendo treinada por um assassino e a relação desses dois personagens, a humanização do assassino e a desumanização dessa criança que vai sendo treinada. Essa própria criança tem a sua agenda, os seus motivos, porque ela precisa de dinheiro para cuidar da família, a família que está presa numa criogenia por causa de uma doença que nem é, é só mencionada de forma enciclopédica, mas ela nem é desenvolvida, por isso é mais um plot, mais uma trama que poderia ser trabalhada em outra história. E aí essa outra desenvolvimento da igreja querendo destruir esse ovo primordial que pode trazer uma outra entidade que vai superar essa identidade anterior. São histórias que a gente já viu em várias outras revistas, em outros filmes, em outras séries, mas que aqui estão condensadas em apenas oito edições, em 380 páginas, um pouco mais de 380 páginas, isso tudo acaba sendo resolvido. Então, sim, se você pegar pelo lado da ação, talvez tenha essa impressão de estar tudo apressado. Mas quem lê a história vai ter um desenvolvimento bem bacana e eu não achei... Eu fiquei com vontade de saber mais de cada um dos personagens, mas eu não senti pressa na resolução dos problemas. Eles estão aí, o Jonathan Hickman não quer saber de fazer uma grande guerra onde ele vai mostrar cada um dos embates, tudo o que está acontecendo. Mas a guerra ocorre e os resultados e as consequências, tanto os problemas anteriores como as consequências, isso é mostrado aqui e é o suficiente. No final, ele ainda deixa uma chamada para um continua, porque o universo, no final de Decorum, apenas começou, apenas deu um reinício para novas possibilidades. Então, essas novas possibilidades, talvez nem com esses mesmos personagens, mas novas possibilidades podem ser trabalhadas mais para frente. Eu gostei. Eu gostaria de ler mais coisa de cada um deles, até, se for, edições especiais, falando sobre o que aconteceu de cada personagem no meio dessa história, só para desenvolver mais, para conhecer mais sobre cada um deles. Enfim, olha só, mas não dá para parar de ficar mostrando essas artes, porque elas são completamente diferentes, e ao serem completamente diferentes, elas trazem uma unidade muito boa para o Decorum. Enfim, essa foi a revista de quatrocentas e tantas páginas. Acho que é uma história bacana, diferente, acho que para quem leu Incao vai gostar mais. O Incao, não o Antes de Incao, que ela pende mais para a comédia, embora tenha um certo, até tenha um certo humor aqui, o grande lance é essa questão mais cósmica, por assim dizer. Enfim, esse foi o Decorum. Espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, sentem o aparelho para o Facebook, me sigam no Instagram, na Roupa Pressa ao Gáudio, onde falo sobre filmes e séries todos os dias com desenhas novas. Tem também Frutaliza Quad, que é um podcast onde eu, Rafael e outras pessoas, o Rafael do Multiverso 38, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz listas, são episódios atemporais, porque a gente sempre faz recomendação, então procure Spotify, Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio. E o link da Amazon, qualquer compra do link da Amazon, ajuda muito o canal. E Decorum tem na Amazon, mas também tem na loja da Mint, e tal, procurem para vocês conhecerem um pouco mais. Também dá uma pesquisada, porque é o material mais caro, então procurem saber mais sobre a revista, se vocês vão gostar ou não. Eu gosto de não saber nada, na verdade, de mergulhar no escuro e ver o que vai vir. Mas isso é arriscado perante os preços atuais dessas, de todas as editoras, normalmente de papel, todas aquelas coisas que a gente já sabe. Enfim, vou ficando por aqui, até o próximo episódio, e eu falei tudo confuso, então até mais.